Olá, eu sou o Miguel do GuiaDasTecnologias.com e hoje tenho aqui o Nokia E72 para fazer uma breve análise da sua interface. Como sabem, o Nokia E72 é essencialmente direcionado para o ambiente empresarial e, portanto, as comunicações foram otimizadas, tanto ao nível do mail, como das mensagens, como do instant messaging, como das chamadas de voz, chamadas de VoIP. Como podemos ver aqui, o ecrã do E72 é essencialmente dominado pelo relógio, pela data, as informações de rede, mas como neste caso não temos nenhum SIM inserido, não temos agora essa informação, a informação do estado da bateria e depois existe uma barra superior com atalhos para as aplicações mais usadas e depois existe uma área de informações. A seguir esta área de informações, aqui embaixo também surgem as notificações, caso existam, como por exemplo, novas mensagens, chamadas perdidas. Esta barra é totalmente personalizável, podemos pôr os atalhos que entendermos. No entanto, para chegarmos ao menu da personalização é preciso uma série de passos para chegar ao menu onde podemos alterar os atalhos. Assim, temos de entrar no menu, no painel de controlo, nas definições, geral, personalização, modo de espera, definições de modo e, finalmente, atalhos de aplicações. Aqui podemos, então, alterar o que aparece em cada um dos atalhos. Depois existe a zona de informação e aqui podemos ver também quantos e-mails novos temos e, como podem ver, o e-mail é muito fácil de navegar e existem todas as opções disponíveis de um verdadeiro gestor de e-mail. A facilidade de responder às mensagens, encaminhar, marcar como não lida é bastante grande, o que facilita muito a gestão dos e-mails. Como podemos ver, também temos acesso às outras pastas. É possível ordenar as mensagens por data remetente, assunto, sinalizador, prioridade, as não lidas, com anexo e através do tamanho. Posso dizer que tenho estado a usar o Nokia E72 como equipamento principal para testar as suas capacidades e, sem dúvida, este cliente de e-mail é muito completo e que facilita em muito a leitura, a resposta e, enfim, toda a gestão dos e-mails. Como é possível ver neste menu, podemos adicionar uma caixa de correio do Yahoo, do Gmail, do Hotmail, do Exchange, acesso às notas do Lotus Traveler e é ainda possível configurar de forma manual outros e-mails. Vamos visitar aqui o menu. Como podemos ver, temos aqui acesso à agenda, tal como existe o atalho nesta tecla, onde é possível ver quais são os compromissos do dia ou da semana. Depois, os contactos, que também têm uma tecla de atalho. É fácil de rapidamente aceder ao menu para fazer uma chamada de voz, para enviar uma mensagem, para mostrar em mapas o endereço ou enviar uma mensagem de áudio. Aqui temos o habitual registro das chamadas recentes, da duração das chamadas e, depois, o menu da internet. Temos acesso ao browser. Vamos aceder a uma nova página da web e fazer uso do excelente teclado do Nokia E72. O browser, mais uma vez, a série de alertas do sistema operativo Symbian, antes de nos deixar aceder à internet. E, como podemos ver, o browser suporta relativamente bem as páginas da internet, mas a baixa resolução permite apenas ver uma pequena porção das páginas, o que dificulta, de certa maneira, a navegação pelas páginas da internet. Aqui, o atalho para o Facebook faz-nos acreditar que existe uma aplicação dedicada ao Facebook, mas, na realidade, o que acontece é a abertura do browser e o acesso à página do Facebook para telemóvel. Como podem ver, trata-se da versão para telemóvel da página do Facebook e não uma verdadeira aplicação. No caso do YouTube, o link original também nos encaminha para o browser, mas é possível fazer a instalação de uma aplicação dedicada ao YouTube. Como se pode ver, é uma aplicação onde podemos fazer a pesquisa de vídeos, onde podemos fazer login na nossa conta, onde é possível também verificar quais são os vídeos relacionados, copiar o link do vídeo, se analisar, etc. Podemos, por exemplo, pesquisar, por exemplo, por guia das tecnologias, porquê não? E ver o que é que aparece. Cá está. Como podemos ver... Estamos de volta à galeria geral. Vamos voltar para trás. E vamos sair também. Depois, também existe o link para o MySpace e para o Bloomberg. Como já disse, em termos de comunicações, é onde o Nokia E72 brilha. Tanto em termos de mensagens escritas, como de e-mails, como de comunicações por voz, como de instant messaging, o Nokia E72 consegue facilitar e otimizar a gestão de todas essas comunicações. Já em termos de média, o Nokia E72 já tem mais limitações. Existe um rádio, tanto FM como de internet. Vamos experimentar o rádio FM. É preciso ligar o auricular. É o que vamos fazer. E como se pode ver, o alto-falante do Nokia E72, mesmo no máximo, não é tão poderoso como os alto-falantes do Nokia X6 ou do Nokia X3, por exemplo, que são telemóveis dedicados à música. Existe também um leitor de música, idêntico àquele que surge em todos os dispositivos Symbian S60. É possível ainda adquirir músicas na loja Ovi. Existe também um gravador, tal como vimos nos outros dispositivos Symbian. Existe também o acesso à galeria, onde podemos ver as imagens. Esta galeria é já conhecida de outros telemóveis Symbian S60. Aqui não houve grandes melhorias, tal como houve no Nokia X6. Depois temos a câmera. É de referir que a focagem da câmera se faz tocando no trackpad óptico e depois, carregando a fundo, registra-se então a fotografia. Depois existe também o acesso à loja Ovi, para fazer o download de aplicações e ampliar as capacidades do Nokia E72. Como se pode ver, temos que, mais uma vez, dar múltiplas confirmações até aceder à internet. E depois é possível navegar pelas aplicações disponíveis e fazer o download das aplicações que se achar necessário. Como é um telemóvel dedicado ao ambiente empresarial, existem uma série de aplicações que facilitam a ligação deste telemóvel a um ambiente desse tipo. Como, por exemplo, a ligação a uma intranet. Depois existe o habitual Quick Office, que permite ler e editar, caso se compre a licença, de documentos Word, Excel e PowerPoint. É possível escrever notas. Existe também uma calculadora bastante simples. É possível mudar o tamanho das letras. Existe também um conversor. E também uma série de ferramentas que facilitam, por exemplo, uma apresentação de PowerPoint. Existe o scanner de cartões, etc. Como já foi dito, onde o Nokia E72 brilha é, de facto, na gestão do e-mail. Embora não seja possível ver toda a potencialidade do Nokia E72, a verdade é que eu experimentei usá-lo como telemóvel principal durante duas semanas. E posso dizer que a gestão do e-mail é bastante boa. Existem ainda uma série de aplicações, como o relógio, jogos, mas o E72, de facto, não está vocacionado para o lazer, mas sim para o trabalho e, portanto, não traz muitos jogos instalados. É possível ainda a ligação ao centro multimédia local. Existe também o GPS, que permite navegação guiada por voz totalmente gratuita. O Nokia E72 tem a versão 3.0 dos mapas OVI. E, portanto, é possível navegar de forma totalmente gratuita. Como podemos ver, existe acesso aos mapas. Existe ainda a facilidade de estabelecer uma ligação com o Communicator, muito usado em ambiente empresarial. Existe também um plugin que permite fazer upload de imagens para o Facebook. Existe o Messenger, o Nimbus e uma série de outras aplicações de caráter social. Existe um leitor de PDF, o identificador de músicas Shazam, o Skype, também o Opera Mini, uma alternativa ao browser do Symbian. Existe também um outro jogo, um jogo também muito simples, o Snake. Depois, a versão em Java do Gmail. Também uma aplicação para ter acesso ao Twitter. E depois existe o Snapchat, que também tem uma solução para aceder às redes sociais. Neste caso, existe acesso ao Facebook e ao Twitter. E, além disso, também à meteorologia e também a serviços como o Picasa ou o Flickr. E penso que os principais aspectos da interface do Nokia S32 estão vistos. Agradeço a vossa atenção. Eu sou o Miguel do blog idastecnologias.com e até à próxima.